Eu queria começar falando aí, a gente teve na semana passada a aprovação da PEC dos benefícios, que já teve diversos nomes, já foi chamada de diversas maneiras e que foi aprovada no Senado. A expectativa então aí para agora que ela tramite aí na Câmara dos Deputados, tudo feito aí mais ou menos a toque de caixa aí para que seja aprovada em ano eleitoral, inclusive com impacto aí nos cofres públicos, superando os 41 bilhões de reais, o que deve ter repercussão aí na questão fiscal. Mas eu queria saber de você, o governo está apostando quase tudo, se não tudo, aí nesses auxílios. O quanto isso pode reverter de fato aí em votos para o presidente Bolsonaro na sua avaliação? Bom, talvez o histórico mais recente que nós tenhamos, dessas medidas de impacto na aprovação para o presidente, tenha sido o antigo auxílio emergencial, que depois veio a ser chamado auxílio Brasil, que no auge da pandemia foi aquela medida implementada pelo governo federal, talvez todos lembram, inicialmente o governo propôs 200 reais, o Congresso aumentou para 500, o presidente bateu o martelo em 600 reais. Por que é importante ter essa como uma comparação histórica no curto prazo? Porque o antigo auxílio emergencial passou a surtir efeito na popularidade do presidente, quatro a cinco meses depois de implementar. Nós estamos falando agora de uma expansão, não só do valor do auxílio Brasil, mas também de outras benéficas eleitorais, como a Bolsa Caminhoneiro, o Vale Gás, medidas que vão auxiliar o transporte para negócios. Fala-se também agora de atender, além dos taxistas, o motorista de aplicativos. Mas nós estamos há pouco menos de três meses no primeiro turno das eleições. Então, tudo indica que, até chegar lá na vida concreta desse motorista de táxi, desse motorista de aplicativo, daquela família que precisa do valor do auxílio emergencial, essas medidas muito provavelmente vão ter um impacto menor do que aquele esperado pelo presidente Bolsonaro. A segunda questão é que nós estamos falando de um conjunto de benefícios, claramente que afronta a lei eleitoral, e não é essa a sua pergunta, mas é que eu quero me referir aqui neste caso, é que nós estamos diante de um cenário de maior gravidade econômica, de inflação, de desemprego e de fome do que estávamos, mesmo no auge da pandemia. E também lembrar que Bolsonaro conseguiu reduzir muito com o auxílio emergencial, ainda que transitoriamente, a pobreza, que hoje está em níveis muito altos no Brasil. Então, isso tudo faz com que, ainda que possa existir, não estou colocando no condicional, porque as experiências mostram que o tempo entre que essas medidas são implementadas, até se o efeito real é maior do que o período que nós temos até a eleição, mas ainda que pudesse haver, existir algum tipo de efeito, a percepção da população hoje é muito negativa, do que diz respeito a sentir-se desamparado pelo governo, a inflação está muito alta, a desemprego é muito alto, a sensação de que a população hoje se encontra em uma situação de muita dificuldade econômica, ela certamente depõe contra o governo, e muito dificilmente essas medidas vão ter algum impacto, ou vão ter, se tiverem, um impacto muito menor, na minha opinião, do que aquele esperado, por meio dessas medidas, que são claramente adentureiras, e elas demonstram, a cada dia que passa, um nível maior de desespero, por assim dizer, do presidente com os resultados da sua campanha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto